Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Letícia Leite. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Obrigada pelo convite. Letícia Leite, ela estudou a graduação em História aqui na Universidade Estadual de Campinas, depois seguiu no mestrado nessa mesma área de História, e depois fez o doutoramento pela Universidade de Paris Sorbonne, sempre estudando temas relativos à Antiguidade. E um dos temas que a professora estuda é o objeto da nossa conversa de hoje, que é justamente Safo de Lesbos. Então eu gostaria de começar a professora Letícia perguntando sobre essa personagem Safo, que as pessoas têm alguma ideia da existência de uma poeta, mas eu gostaria que a professora, digamos, apresentasse um pouco para o nosso público quando teria vivido, o que teria escrito esta poeta grega. Bom, foi boa a forma da pergunta também, porque o senhor usou o termo personagem e hesitou aí entre um poeta e poetisa, talvez. Exato, é verdade. O que são questões a se discutir. Bom, a Safo, ela teria vivido... Bom, é um problema essa questão da datação exata, né? Para qualquer um dos autores da Antiguidade. Mas, bom, ela teria vivido, nascido no século VII a.C. e vivido parte também do começo do século VI a.C. E esse nome Safo de Lesbos indica a origem que teria nascido, isso também é discutível, mas na ilha de Lesbos. E a cidade, exatamente, bom, há uma discussão em qual cidade, em Mitilene ou em Élesos. E essa é uma ilha que atualmente fica entre a... quer dizer, da Grécia, mas que fica na costa ali da Turquia. Para que as pessoas tenham uma ideia geográfica de onde isso fica. Bom, eu acho que também é uma ilha... Esse detalhe vem aparecendo muito, né? Porque é uma série de refugiados que estão entrando pela ilha de Lesbos. Mas, bom, esse é só caso para localizar. Esse refugiado sírios, né? Que tem pela Turquia, entram na Grécia pela ilha de Lesbos. Isso, então acho que ela tem sido muito falada ultimamente por esse fato. Então, ela teria vivido, então, retomando, né? No final, teria nascido no século VII e vivido até o início do século VI a.C. E o que chegou para a gente foram alguns fragmentos, na verdade, de poéticos, que também é uma palavra um pouco complicada quando você fala de poesia antiga. e é classificada, esses fragmentos são classificados normalmente como lírica. O que também é uma outra questão que eu não vou conseguir abordar aqui. E alguns estudiosos optam por falar de Melos, porque alguns comentadores usam esse termo para definir. Alguns comentadores antigos usam esse termo para definir esses fragmentos. Hoje a gente tem, nas edições mais respeitadas, vamos dizer assim, cerca de 200 fragmentos, dentre os quais apenas um fragmento, que é chamado Ode ao Alfredite, seria completo, seria o fragmento, o poema completo. Mas aí tem alguns outros poemas quase completos, vamos dizer assim, dentre esses 200. Então, bom, aí a primeira coisa, apresentada assim a personagem, é que já na antiguidade ela se tornou uma referência, sendo citada por outros autores posteriores. E aí então o que eu perguntaria, Letícia, é como essa, já na antiguidade, como que o nome e as obras da Safo foram sendo difundidas, em que circunstâncias? Porque antes de chegarmos à modernidade, como é que os próprios antigos se referiram a ela? Voltando, porque eu acabei não falando da questão da personagem, só essa coisa da personagem é interessante falar, porque como a gente sabe praticamente nada sobre a grande parte dos autores antigos, acaba havendo um processo de mitologização, vamos dizer assim, dessas pessoas. e a partir das obras delas, o que é mais problemático ainda. Mas agora falando um pouco dessa circulação, é muito difícil saber, mesmo isso também é bastante difícil saber, mas de qualquer maneira, o que é, digamos, um consenso, é que essas obras teriam sido editadas, editadas, se eu coloco aqui entre aspas, porque o que é uma edição antiga, no século III apenas, pelos alexandrinos ali. Então, ali, teve um momento de edição, e se diz que teria sido em nove livros, desses fragmentos. É, como parte desse processo da Biblioteca da Alexandria, de catalogar tudo o que já havia sido escrito, e editar tudo. Então, Safo entrou nessa, supostamente, porque a biblioteca, infelizmente, não chegou até nós, mas essa seria a indicação. Mas, dito isso, é muito difícil, acho que para quais as autores sabem em que contexto era, se era cantado, vou usar a palavra de cantar, ou recitar, se preferir, mas aí também tem uma questão de interpretação. É muito difícil saber como isso circulou, mas, bom, o que a gente pode dizer é que circulou de alguma forma, de modo que foi, inclusive, chegou até o século III para ser editado. Mas é bastante complicado saber como e em que meios. Bom, a gente pode imaginar que em meios mais o que a gente chamaria de letrados, mas a palavra letrados é bastante complicada, porque não se trata, a Safo não escreveu, muito possívelmente não escreveu nada, eram composições orais. É, que era comum, porque outros também autores, o próprio Homero e outros tantos, tampouco escreveram, digamos, literalmente, que eram coisas que eram recitadas e que foram passadas. Então, o que você está pondo em questão também com essa frase é em que medida podemos ver uma pessoa real atrás do poema. Porque, assim como em Homero, não necessariamente existe uma pessoa, também no caso de Safo, o fato de ter sido apresentado muito posteriormente sempre cria uma dúvida em relação à ligação do poema com a pessoa. Claro que no caso do Homero isso é bem mais complicado, porque se a gente pensar que no século, os poemas homéricos, grande parte dos estudiosos consideram que eles teriam começado a se cristalizar, mais ou menos, porque teriam começado a ser escritos em alguma medida, justamente no século VI, ou seja, e eles teriam sido compostos no século IX e VIII. Então, assim, no caso da Safo, ela teria composto em um contexto em que a escrita já teria sido reintroduzida. Então, tem uma diferença nesse sentido de a gente pensar que a escrita já fazia mais parte dessa cultura do que da época do Homero. Muito complicado esse outro caso. Agora, professora Letícia, Safo, uma poeta, poetisa, tanto faz, não vamos entrar nessa questão, o fato é que, escrevendo o poema, uma mulher, numa sociedade grega no qual, pela tradição que nos chega de Atenas e de outros lugares, as mulheres com uma série de restrições, gineceu, vivendo segregadas e tal, não podendo participar de uma série de coisas. Então, já na própria antiguidade, seguramente, Safo representando um outro tipo de comportamento. Então, eu perguntaria isso, como que na própria antiguidade, Safo tem uma, apresenta a mulher de outra maneira. E como, modernamente, isso foi lido. É claro que é curioso, eu mesma, quando eu tive contato, a primeira vez, com fragmentos e com fragmentos biográficos, vamos dizer assim, fiquei super curiosa, porque acho que a imagem que nós temos, normalmente, a partir do que a gente estuda na escola, é justamente essa, das mulheres gregas, ou melhor, de Atenas, do período clássico, que é o período sobre o qual a gente tem mais informação, eu diria assim, eram reclusas. Isso também é bom dizer, as mulheres da elite. Eu ia falar isso justamente agora, mas, bom, isso pode ser debatido também, em que medida essa reclusão. Mas o complicado, claro que é super interessante se deparar com um personagem que tem um outro, uma pessoa que foi, ela foi, sem dúvida, célebre durante a antiguidade, porque você tem uma série de referências bastante elogiosas aos poemas, e é justamente por isso, por exemplo, a Orde Afrodite, ela é citada em um autor num tratado do século I a.C., e é por isso que a gente tem o poema integral. Então, isso acontece em diversas modalidades de transmissão, direta e indireta, e essa qualidade poética é responsável por essa transmissão, em alguma medida ou em grande medida. Mas, voltando, o problema é que a gente tem pouquíssimas informações sobre o chamado período arcaico, e menos ainda sobre a ilha de lésbios, e aí, menos ainda também sobre a SAFO. Mas, é claro, a gente pode pensar que uma... não dá para saber se isso é uma excepcionalidade, né, na sociedade lésbica desse período. Mas, de qualquer maneira, levando em consideração o que chegou para a gente, ficou como excepcionalidade. e, nesse sentido, claro que tem várias especulações desse nível de educação que as mulheres de elite dessa ilha... Nesse local. Nesse local e nesse período teriam recebido, e aí, possibilitando a produção de um conteúdo poético com tamanho refinamento que a gente pode ver nos poucos fragmentos que chegaram para a gente. assim, mas tem uma série de trabalhos, né, se SAFO, ela teria aprendido a ler, escrever, e qualquer tipo de educação também, né, porque a gente fala em educação, hoje a gente entende, vamos dizer assim, a primeira coisa que vem é aprender a ler e a escrever. E não necessariamente isso corresponde à ideia, a uma educação na antiguidade, assim, seja qual época for. É, vamos dizer, bom, no caso, por exemplo, no período romano em que SAFO também foi, diversas vezes, referenciada, né, como uma... modelo, né, de poeta, as mulheres, tampouco, da tradição textual nenhuma chegou até nós, e, no entanto, por evidências arqueológicas, nós temos provas claras de que as mulheres escreviam, muitas mulheres escreviam, e faziam, inclusive, poemas e tudo isso. Então, mostra que não é porque nós não temos informação, não temos da tradição textual que nos tenha chegado outras autoras que as mulheres não pudessem escrever. Mas aí, eu aproximo das leituras modernas, perguntaria como é que fica isso, porque é óbvio que a partir do século XIX, principalmente, com os movimentos em que as mulheres reivindicam igualdade, reivindicam uma vida social, autoras como o George Sander, entre outros, e depois o movimento sufragista, se acrescenta, como o papel da Safo nessa esteira de reivindicação de direitos das mulheres? Eu acho que o papel é imenso, mas não só dessa tentativa de inclusão das mulheres, e não só de aquisição de direitos sociais, mas também da inclusão na história que é contada, e não só das mulheres, também especificamente de um outro grupo, que são das mulheres lésbicas, que tem uma apropriação enorme de algumas estudiosas feministas e lésbicas dessa figura, o que é bastante interessante, porque há uma tentativa contrária, no século XIX saiu, bom, tem uma série de escritos, de romances que fazem referência à Safo, a essa personagem, mas tem uma coisa que é bastante interessante, que aconteceu uma reação, porque, dentre esses aparecimentos, essas referências à Safo, no final do XIX, o Pierre Louis lança aqui de Chanson de Biritis, que foi um pouco escandaloso, ele fez uma série de poemas como se fosse a tradução de poemas antigos, e ele faz uma pequena biografia dessa poetisa, que um arqueólogo alemão teria descoberto os poemas, e ela teria frequentado a escola da Safo, e aí ele faz referência a essa questão de relações amorosas, eróticas entre mulheres, e houve uma imensa reação dos filólogos alemães na época para defender a Safo contra essa memória que ela não teria sido, não é exatamente o termo que eles usam, mas eu vou usar o termo atual que a gente usa, ela não teria sido lésbica, que ela era uma professora de um grupo de garotas para preparar para o casamento, etc. Então é muito interessante também que teve toda uma resposta bastante violenta em relação a essas leituras, e eu acho muito interessante e muito importante, teve um contradiscurso, como a gente tem, como você falou, você mencionou, a gente não tem tantos exemplos de poetisas para a antiguidade ou de mulheres que se destacaram de uma outra maneira na antiguidade durante muito tempo ao longo da história, eu acho excelente essas retomadas, mesmo porque não necessariamente eu notei mesmo vendo algumas das interpretações que foram feitas por feministas francesas, no caso, que é o que eu mais olhei de perto, eu tenho a impressão clara, assim, que não é porque elas acreditavam que a Safra era uma poetisa, que teria tido relações, eu acho que elas não têm certeza nenhuma, elas têm uma clareza que não se acerteza sobre os dados biográficos da Safra, mas, no entanto, numa política de inclusão de mulheres e de mulheres lésbicas na história, elas retomam essas figuras. Isso é como um símbolo. Isso. eu vejo isso claramente numa autora especificamente, a Ana Monique Wittig, ela faz isso claramente na minha leitura dos usos dela da figura da Safra. Eu não acho que é uma questão de má fé ou de ingenuidade histórica ali, tem todo um jogo de apropriações dessas figuras antigas. Olha, professora Letícia, eu queria agradecer muito a sua participação no programa porque trata-se não só de uma personagem antiga, mas algo que está conosco até hoje que é uma questão de relevância social muito grande que é a questão do papel das mulheres em geral e especificamente as mulheres como intelectuais, como pensadoras e também no caso do movimento das mulheres que são lésbicas, em suma. Eu queria agradecer muito, eu tenho certeza que o nosso público saiu muito mais informado depois da sua fala hoje aqui. Bom, espero, agradeço também, e espero ter sido minimamente clara nas minhas considerações. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteira estão disponíveis para download no site da RTV Unicamp e também no canal YouTube da RTV Unicamp. E com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas Pedro Negri